Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Drácula não morava na Transilvânia? Como um líder político virou uma lenda nas páginas de Bronstokir? As respostas são sombrias e incertas. Mas podemos tentar esclarecer. Foi lá que o Vlad III Drácul, que era conte, mas fazia papel de príncipe, defendeu seu território contra ataques do Império Otomano no século XV. Na época, ele era governador da Valáquia, uma província que ocupava quase todo o sul da Romênia. Apesar de ter resistido bravamente durante anos, o que evitou que os turcos avançassem por aquela região da Europa. Ele acabou derrotado pelos otomanos. Não sem antes ter matado, de forma cruel, dezenas de milhares deles, e construído uma reputação tão eterna quanto a pós-vida de um vampiro. Essa história de sugar o sangue e a vitalidade dos outros é uma lenda velha, que existe desde a antiguidade. Não dá pra saber se algum dia a prática deixou de ser lenda. Se depender de Vlad III, a mania de chupar sangue alheio continua fazendo parte da ficção. Ele era cruel, é verdade. Mas sua prática favorita era o empalamento. Funciona assim, você pega uma estaca de madeira de mais ou menos uns três metros, introduz em posição vertical no ânus do seu inimigo e o assiste deslizar lentamente e estaca abaixo até a morte por horas. Ou dias. Muita gente morreu desse jeito nas mãos de Vlad, inclusive conterrâneos que se viravam contra a corte. A fama era tanta que o conde ganhou um sobrenome apelido Vtepes literalmente em palador, em romeno. A crueldade do conde, que seus inimigos políticos ajudaram a propagar, serviu de inspiração para o escritor irlandês Bram Stoker. Drácula foi publicado originalmente em 1897. E hoje, em número de publicações, só perde para a Bíblia. Assim, mais de quatrocentos anos depois de morrer, Vlad Tepes virou celebridade, graças ao seu alter ego literário. Também entra na conta de Bram Stoker a proeza de tornar famoso o Castelo de Bram, pequena cidade localizada no estado da Transilvânia. Isso tudo sem o escritor jamais ter posto os pés na Romênia. Mas o mérito da fama do castelo não é só dele. O setor de turismo romeno aproveitou que a fortaleza, construída em 1211, era parecida com a descrição de Stoker e a colocou na lista de sugestões para o roteiro dos viajantes. Agora, todo ano, cerca de 700 mil turistas visitam o local. Agora, se Vlad III já pisou no tal castelo, ninguém sabe. Embora relações públicas do castelo de Bram, Alexandre Cojanu, garanta que ele tenha ficado pelo menos por dez dias na condição de prisioneiro do rei da Hungria, Matias Corvino, não há nenhuma prova da passagem do príncipe pelos aposentos palaciais. Aliás, a masmorra onde ele supostamente ficou preso nem está aberta aos visitantes. Alexandre explica que, justamente neste local, funciona o escritório onde ela trabalha. E a entrada é proibida. O homem. Guerreiro e defensor do país ou torturador implacável? A história de Vlad Tepes tem capítulos dedicados a sustentar as duas imagens. Para a maior parte dos romenos, o conde representa coragem, bravura e amor pelo país. Definitivamente, ele é tratado como um herói nacional, que livrou, enquanto pode, a Romênia das espadas do Império Otomano. As dezenas de estátuas, nomes de ruas e demais distinções espalhadas pelas cidades da Romênia comprovam a impressão sobre seus métodos cruéis de extermínio. Em regra, as respostas dos apaixonados conterrâneos mostram que os fins, de fato, justificam os meios. Ele agia assim para defender o país, e utilizava tais métodos contra os inimigos turcos e traidores do Estado, tenta esclarecer a guia de turismo Mihaela. Para Alexandra Cojanu, as medidas eram necessárias e devem ser interpretadas sob a ótica do século XV. Ou seja, em tempos de guerra, vale tudo. Há 125 quilômetros de Bram está o vilarejo de Arefu. Lá está a fortaleza de Poenari, que servia como ponto estratégico de observação durante conflitos, e também como refúgio para o conde Vlad III. Diz a lenda que foi de uma das torres do castelo que a primeira esposa se jogou. O episódio foi devidamente registrado no livro de Bram Stoker e apareceu no filme Drácula, 1992, de Francis Ford Coppola. Diz a lenda que foi de uma das torres do castelo.